Se você está pensando em começar a trabalhar com madeira ou mesmo se você é um profissional de longa data na marcenaria você precisa sempre ter ao seu lado um bom kit de formões e hoje nós vamos então falar dos formões da Wood River Na loja Empoeirados agora nós temos disponível para vocês aqui no Brasil a Wood River que é uma marca americana, o mesmo grupo que é dono da Woodcraft uma conceituada loja de marcenaria nos Estados Unidos E um dos produtos que a gente começou a trazer deles aqui é justamente esse kit de formões com 4 peças com as principais medidas que você precisa para ter na sua oficina são as medidas mais utilizadas Aqui você vai levar um formão de 1 quarto de polegada, de meia polegada de 3 quartos de polegada e de uma polegada Com esse kitzinho já é possível você fazer muitos encaixes tipo fura e espiga como esse exemplo que está aqui e nós temos também um vídeo mostrando como fazer em nosso canal Uma das características desses formões da Wood River é que ele já vem com cabo de polipropileno ou seja, aguenta impacto forte você pode trabalhar com malhos pesados para fazer os entalhes e ele não vai se quebrar Além disso, por ser de plástico, ele também absorve impacto trazendo mais conforto para quem estiver operando ferramenta Esse kit também já vem com protetores plásticos para a ponta do formão que você vai guardar na sua bancada então com mais segurança, sem perigo de ficar batendo a ponta dele e evitando dessa forma quebras Se ele cair no chão e estiver protegido não vai quebrar a ponta do formão Outro cuidado que foi levado em consideração no desenvolvimento dessa ferramenta é exatamente o desenho dela Ele é ergonômico e muito bem balanceado isso traz conforto para o operador além de deixar ele muito bem equilibrado nas suas peças, facilitando dessa forma o entalhe o aço desse formão é endurecido ele já vem de fábrica com um ataque de corte de 25 graus que é suficiente para a maioria dos trabalhos então quando você receber na sua oficina basta afiar e começar a trabalhar então é isso se vocês procuram um bom kit de formões para ter na sua oficina e começar o seu trabalho em madeira a Wood River tem uma ótima opção para você que está disponível na loja www.opoerados.com.br um abraço e até mais